Quase 5 milhões de pessoas em todo o Brasil desistiram de procurar emprego. Segundo especialistas, o grupo conhecido como Desalentados precisa recuperar a autoestima para que o problema não se agrave ainda mais. Como fazer isso? Vamos ver na reportagem. Há um ano desempregado, o Tiago espera uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho. Ele era vigilante, mas agora busca uma vaga em qualquer área. Procurando em sites de emprego, agências de emprego pela cidade que tem, comércios que estão anunciando, sites de Facebook, grupos de WhatsApp, de todas as formas. De acordo com o IBGE, no segundo trimestre deste ano faltou emprego para 27 milhões e meio de brasileiros. Adriana, que ainda espera uma vaga, precisou buscar alternativas para gerar renda e fez um curso de cabeleireira. A concorrência é muito grande, né? Então, assim, você também tem que brigar e fazer promoção, então você tem que reduzir o preço lá embaixo também, porque não é muito também. Mas a gente precisa de um trabalho fixo para contar com aquele dinheiro exato, né? Porque a gente trabalhando de cabeleireira tem dia que tem, tem dia que não tem também. Em algum momento você já pensou em desistir exatamente por conta disso? Ah, já, né? Porque a gente acaba desanimando, né? Porque a gente sempre está entregando, mas não tem retorno. A falta de oportunidades fez crescer no país a quantidade de pessoas que desistiram de procurar emprego. É o grupo chamado pelo IBGE como desalentados. Essa parcela da população somou 4 milhões e 800 mil pessoas. 40% desse grupo desalentado são jovens. Então, existe aí um grupo também que está se acomodando, né? Se a gente for olhar para essa faixa etária, está se acomodando. E também a questão do desalento não é só aquela pessoa que desistiu. Também tem a ver com as pessoas que estão trabalhando informalmente. Entre os motivos apontados pelo Instituto para o Trabalhador desistir, está a falta de retorno e de recursos financeiros. Peregrinar no mercado, poder buscar essa vaga, também exige aí um deslocamento, uma alimentação. Então, inclusive, eu tive recentemente uma cliente que veio de Minas Gerais para São José dos Campos, buscando emprego e ela não tinha onde ficar. Então, ela fez amizade na rua, pediu um abrigo para poder ficar mais tempo, para poder se candidatar a algumas vagas. A psicóloga afirma que para evitar que a situação se agrave, o trabalhador deve resgatar a autoestima e lembrar tudo o que fez durante a vida profissional. E às vezes ele acaba, pode acabar aí, acreditando que ele não é útil para o mercado. E aí vem a queda mesmo da motivação. Então, quanto é importante ele recapitular, relembrar, fazer esse remember de como ele era antigamente, para que isso dê para ele essa alavanca, para ele continuar, saber que ele sim, ele é qualificado, que ele sabe produzir e persistir. Apesar do cenário de incertezas, em agosto, São José dos Campos apresentou dados positivos. Apesar do cenário ainda pouco favorável, São José dos Campos registrou, no mês passado, um saldo positivo de empregos. De acordo com o Caged, isso significa dizer que a cidade mais contratou do que demitiu. Ao todo, foram registradas 127 vagas. O setor que mais contratou foi o da construção civil. E é exatamente o que a Dejar procura. E agora se esforça para conseguir. Não pode desistir, tem que correr atrás, tem que ter que, primeiramente, Deus na frente, e o resto mais, e tocar o bike para frente.